CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas de Teóflotone, chegou a quarta colocação no ranking nacional, isso mesmo, no ranking nacional em rentabilidade e emissão de certificação digital. Sobre o assunto, a gerente Elisabeth Lima conversa com a nossa colaboradora do jornal Diário Tribuna, Cristina Moutinho, destacando a importância desta colocação da Câmara de Dirigentes Logistas de Teóflotone no ranking nacional. A nossa CDL, aqui de Teóflotone, nós somos emissores, né, do certificado digital através do SPC Brasil. Neste mês de julho, nós ficamos em quarto lugar em rentabilidade e também em emissões a nível de Brasil. É muito satisfatório para a CDL, né, alcançar esse resultado, onde nós estamos aí falando a nível nacional, fruto de um trabalho que a gente tem construído aí ao longo dos anos, fruto de parcerias que nós temos aí com contadores. É um resultado expressivo e muito importante para a nossa CDL. E o resultado como esse impulsiona ainda mais a equipe a trabalhar, né? Sim, com certeza. O resultado positivo sempre impulsiona mais. A gente tem a certeza que é um trabalho que a gente está fazendo com excelência, tanto no atendimento, principalmente, né, a gente procura cada vez mais cativar o nosso cliente. Questão de preços, hoje a gente tem uma tabela de preço bem acessível, dentro do mercado, dentro de uma realidade que está aí hoje disponível, né? Então a CDL está com parcerias com muitos contadores da cidade, escritórios. Isso, ao longo dos anos a gente vem trabalhando, a gente tem uma parceria com diversas contabilidades. Deixo aqui também o meu agradecimento a eles por essa parceria, eles são importantes nessa missão que nós temos aí desenvolvido, mas assim, é muito trabalho. Agora uma equipe engajada no trabalho, o resultado tem que ser esse, muito bom, né, Beth? Sim, com certeza, faz toda a diferença. É o engajamento da equipe, nós temos hoje três agentes que estão aqui constantemente fazendo os atendimentos, trazendo essa qualidade aí junto ao serviço, mérito deles também, esse crescimento nosso. Então, assim, cada vez mais a gente está procurando buscar e fazer de forma diferente e melhor. Agora mesmo tem pessoas sendo atendidas aqui, procurando serviço. Sim, a gente tem constantemente, hoje a gente trabalha por agendamento, mas qualquer cliente que chegar aqui na CDL, ele vai ser atendido, como eu disse, a gente tem três agentes, o que facilita, né, esse atendimento. Então, assim, pode vir, mesmo se não tiver agendado, vem para a CDL, que nós estamos aqui prontos para receber vocês. Quarto lugar em nível nacional é a marca muito boa. Algum agradecimento nesse momento, Beth? Nós agradecemos e a nossa equipe toda, a nossa equipe de agentes, agradecemos também a nossa diretoria da CDL, que está sempre presente conosco. Isso faz toda a diferença no nosso trabalhar diferente, no nosso caminhar. Eu agradeço a todos os nossos colaboradores, também da CDL, né, porque a gente funciona como engrenagem, um setor dependendo do outro. Temos também a parte de telemarketing, que é muito importante aqui no nosso ambiente aqui, para trazer os clientes aqui para a CDL. Então, assim, eu agradeço de forma especial a todos, né, que contribui para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Obrigada a todos. e aí Obrigado.